Yami, um dos personagens mais queridos do mundo de Black Clover, foi acusado pela Itika, sua irmã, para o hasta que ele matou toda a sua família só deixando a garota viva. O que muitos fãs já levaram ao pé da letra por ser uma verdade. Pode ser apenas uma perspectiva de como ela viu a situação e como isso já foi trabalhado em vários personagens no mangá. E aí, o Geekers, aqui é o LB e vocês estão no canal do Geek Brasil, fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, hoje a gente vai dar uma de advogado do Capitão Yami. Vamos dar uma de advogado do Capitão Yami, porque Black Clover é uma obra de perspectiva. O Morse trouxe um ponto de vista bem interessante lá no Discord, se vocês ainda não participam, acesse pelo link na descrição. E aí o Morse trouxe um ponto bem bacana e eu vou levantar essa bola aqui para a gente discutir sobre como o Yami matou, mas ao mesmo tempo não matou o seu clã. E se você realmente está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aí no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Estamos quase lá e compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem muita coisa legal para a gente falar de Black Clover por aqui ainda. Vamos lá, né? Como comentado pelo Morse lá no Discord, a questão realmente que o Yami matou ali toda a sua família, pode ter sido muito aceitado, na verdade foi aceitado por todos nós de uma forma muito fácil. O fato do Yami ter matado toda a sua família acabou adentrando o fandom de uma perspectiva até mesmo interessante. Algo completamente inesperado, mas que muitas pessoas aceitaram esse fato facilmente. Afinal, ele é o capitão mais popular da trama, sempre ficando no top 10 dos personagens mais populares do mangá. Ele é o capitão mais popular de todos em questão de popularidade em relação aos fãs. E ao mesmo tempo sempre esteve no top 10 dos personagens mais votados. Então, é claro que quando vem uma acusação dessa para cima de um personagem tão popular, acaba levando realmente esse dogma de a gente acreditar de que isso pode realmente ser levantado como uma afirmação. Basicamente porque quando uma notícia dessa chega para ser ali um levante, e a gente não conhece nada sobre o passado do personagem, logo parece se tornar uma verdade e uma verdade absoluta. Só que a trama de Black Clover sempre coloca os buracos ali do mangá bem mais para baixo do que aparece. Nunca é o primeiro ponto de vista, nunca se aparenta ser ali o primeiro ponto de vista apresentado para nós. Mas que em todo plot twist, sempre vem outro plot twist em seguida. Sempre vem um plot twist atrás do outro para definir de uma vez qual é a trama que vai ser trabalhado na saga. A gente já viu isso várias vezes no mangá e agora parece que podemos caminhar na mesma direção. A revelação que Yami matou toda a sua família foi um buta plot twist. Isso com certeza é de uma perspectiva ali da Itika, de que ela viu o seu próprio irmão, se ela está dizendo, ela está afirmando de que o Yami matou toda a sua família. Mas com certeza nós podemos esperar outro plot twist por detrás dessa revelação. Isso por causa dos contextos apresentados no mangá, né? E aqui tem todo esse respaldo para levantar essa questão de uma forma muito importante, porque muitas pessoas, né? Inclusive a gente fez essa brincadeira e é legal. Eu vejo isso como uma brincadeira, não como uma cópia, né? Tem gente que já fala, não, que o Tabata está copiando o Itachi ali de Naruto e o Yami está sendo realmente o Itachi e tal. Eu gosto de referências, eu gosto dessas brincadeiras, eu gosto realmente de fomentar essas histórias, porque se eu fui influenciado, com certeza os mangakas atualmente estão sendo. Eu não vejo nenhum problema com isso. Só que a questão aqui é que o Yami sempre foi bom. O Yami sempre foi um personagem bom. Ele é quem acreditou em primeiro lugar nos sonhos do Asta. Foi o capitão a acreditar em primeiro lugar nos sonhos do Asta. Então o Yami sempre foi bom. A perspectiva que nós estamos vendo da forma como a Itika mostrou para nós é o Yami saindo do caminho ali bom e indo para o caminho do mal. No caso do Itachi, era o personagem sempre sendo mal. Sempre sendo ali o irmão maléfico que queria levantar na cabeça do Sasuke uma forma de vingança. que queria realmente colocar isso na cabeça da criança que ele deveria se vingar pela sua família. E a questão é que no final nós descobrimos que o Itachi sempre tinha sido um personagem do bem. Que ele foi levado aos devidos fatos pelas circunstâncias em que a vila esteve nessa perspectiva. E automaticamente a gente consegue ligar realmente ali as situações. só que Black Clover não trabalha dessa forma. Black Clover é bem diferente e a perspectiva por detrás dos personagens é sempre o ponto principal. Então na trama nós temos dois personagens, duas situações na verdade. São três personagens e duas situações que marcam bastante isso. O primeiro e o mais claro de todos é ali a perspectiva do Pátria. O Pátria criou todo um movimento de rebelião dos elfos acreditando ali plenamente que o feitiço de reencarnação era algo do Itachi. Assim como ele tinha visto o Itachi invocar uma magia proibida ele acreditou que o próprio rei ali, o próprio líder dos elfos tinha usado a magia proibida para reencarnar ali os elfos. Por outro lado, ele também lembrava que tinha sido morto por uma magia de luz logo também acreditou que o Lumiere havia traído todos eles. Ou seja, que nenhum ser humano que a humanidade toda havia realmente colocado toda uma trama para matar os elfos. E sem pensar duas vezes, ele abriu brecha para o Zagrede trabalhar. Porque quem tinha usado a magia de reencarnação era o demônio e não o Lich. O elfo apenas invocou a magia do Majin para impedir o plano do Zagrede. E os humanos usados ali pelo Zagrede que usaram a magia ali dos elfos para atacar ali os elfos e matar todos eles. Lembrando também que existiam outros elfos que utilizavam a magia da luz como o próprio Pátria. Então o Pátria viu a sua própria magia atacando ele. O que poderia levar de que o próprio Lumiere estava atacando os elfos em sua mente. Mas isso era apenas o ponto de vista do Pátria. Com apenas a revelação do Zagrede que Pátria realmente entendeu que tinha sido feito de idiota na história. Que ele realmente havia sido passado para trás e que na verdade o Zagrede havia controlado todos os elfos em toda a questão. Havia realmente levado os elfos no exato lugar que ele precisava para possuir um corpo e sair definitivamente do submundo. Outra história de perspectiva é a origem, a chegada de Asta e Yuno ali no vilarejo de Reige. No orfanato ali em Reige. Como achávamos que ambos haviam chegado em Kluver pela mesma pessoa. Mas como vimos ao longo da história Asta chegou primeiro ao orfanato sendo deixado ali por Licita. E depois o Yuno chegou logo em seguida sendo levado pelos ventos do Ralph. A própria Licita lembra isso quando ela está salvando o Lieb de ser possuído pelo Lucífero. E assim depois no mesmo dia quase em questão de minutos depois o Ralph conduz ali, na verdade o pai do Ralph conduz ali o vento dele nessa questão quase importante para poder chegar ali no orfanato. Não se trata realmente do Ralph mas sim do pai do Ralph. Eu acho que eu cometi algum gaffe durante o vídeo aí. Mas aí fica a correção de que é o pai do Ralph que levou ali o Yuno até o orfanato em Reige. Até ali a porta de Reige para depois o padre abrir a porta e dar de cara com o bebê Asta e também com o bebê Yuno. Ou seja, a perspectiva nos mostrava tal ponto de vista até que a história mostrou o verdadeiro ponto para nós sobre a forma como eles chegaram ali no orfanato em Reige. E a mesma coisa pode acontecer com esse ponto de vista da Itica. Lembrando que a comunicação é feita por dois pontos. O emissor que é aquele que manda o sinal e o receptor que é aquele que recebe ali o sinal. Se houver ali um ruído na comunicação pode existir interferência ali na informação. E a forma como essa informação chega até ali o receptor pode ser completamente distorcida. Pode chegar até mesmo ali um contexto de uma forma muito macabra. Você já deve ter brincado aí de telefone sem fio aonde você fala uma coisa no começo da brincadeira e no final chega a uma coisa totalmente diferente. Você fala A ali no começo da brincadeira e chega a Z do outro lado de uma forma de um contexto diferente. Por isso que é importante esse sentido da comunicação e como a forma de vista, a perspectiva e até mesmo como a mensagem é passada pode interferir totalmente no contexto. Isso pode ter chegado aos olhos da Itica através da lógica do poder de Black Clover. De como essa distorção pode ter acontecido aos olhos da garota mesmo com o poder de Black Clover já sendo definido. E a gente já entender isso nesse conceito. Porque uma criança de 13 anos não teria um poder para matar um clã inteiro. Nós não estamos falando de Naruto. Naruto sim, que uma criança de 13 anos tem um poder suficiente para exterminar um clã inteiro e muito mais o Itachi que teve até mesmo ajuda ali do Tobe para poder, né, do Obito para poder exterminar todo o clã Uchiha. No caso aqui, o Yami ele teria matado o clã inteiro sozinho com 13 anos. E lembrando que a magia pode ser despertada em qualquer idade ali em Black Clover mas os feitiços só podem ser usados a partir do 15 anos de idade com o Grimório ali, com a manifestação do Grimório e também com a manifestação do Pergaminho. Lembrando que uma das grandes dificuldades do Lucífero em sua batalha contra ali os magos é que ele não possuía ali um Grimório o que deu uma puta vantagem para os magos e também ali uma puta vantagem na forma como o Lúcius conseguiu domar a magia da gravidade. Ou seja, pensando ali nessa lógica seria impossível o Yami ter matado sua família a não ser por um único ponto ele foi controlado por alguma coisa. Como eu já falei aqui, né como eu já comentei no vídeo específico só sobre isso e também aqui no esplanando do capítulo 341 como já falamos aqui Eneira ou Lucíferos possui as mesmas características como yokais ou demônios. Alguma coisa pode ter controlado ali o Sukihiro para exterminar o Klan Yami e essas coisas podem ser esses dois seres. Pode até mesmo ser qualquer outro yokai da vida aí ou qualquer outro demônio mas o que nos leva a acreditar que pode ser mesmo Eneira e Lucíferos já que os dois têm características específicas em relação à magia ali do capitão Yami. E o coração do Yami em Spade reforça ainda mais essa teoria ele possui algo escuro dentro dele que vai além da sua magia. Lembrando também que Lúcius precisava ali do Yami em Clover para abrir o submundo e conduzir ele dessa forma para o país e isso seria a melhor forma que ele arrumou em suas visões. Lembrando ali que o Lúcius tem a capacidade de prever todos os movimentos todas as linhas alternativas e todas as escolhas assim como o Doutor Estranho fez ali em Vingadores Guerra Infinita. A questão é que essa manipulação essa digamos assim essa distorção de informação pode ter chegado ali na Itica que acabou realmente recebendo essa informação de uma forma distorcida como se o Yami tivesse matado toda a sua família. O que pode ter levado o Yami a ir embora para o reino de Clover para cumprir a vontade do Lúcius trabalhando ali junto com o Lucifugus ou Eneira. Lembrando que mais uma vez nós não temos nenhum relato sobre o Lucifugus até então. O que pode ter levado o Yami ali para o reino de Clover para cumprir a vontade do Lúcius de abrir o submundo. Lembrando ali da forma como o Lucifugus ou Eneira pode ter trabalhado juntamente com o mago que estava por detrás do posto de rei mago. E da mesma forma algo assim aconteceu com Nakti. Mas Morgan acabou impedindo dele seguir em frente com o pacto. Talvez o que ocorreu com Yami seja a mesma coisa. Mas como ninguém chegou para salvar ali o capitão ele teve seu coração tomado pelas trevas e isso provavelmente vai explodir em algum momento da saga. Sukuhiro pode ser inocente da morte da sua família mas as chances de que suas mãos foram usadas para exterminar todo o clã Yami é algo grande demais.